Em Britânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro, cheio de perfume nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Ei, Santidade! A paz de Cristo! Mais um vídeo, a Bíblia, no meu dia a dia. Vou trazer agora toda semana um vídeo comentando um dos meus estudos bíblicos. Aquilo que eu fiz durante a semana, trazendo para te motivar. Se você ainda não começou a estudar a Bíblia todos os dias, vale muito a pena. Ah, e não espera a próxima semana para começar seu estudo bíblico, não, porque aqui no canal tem uma playlist completa para você que quer começar hoje. Ela se chama A Bíblia no meu dia a dia. Estou deixando aqui no card a playlist A Bíblia no meu dia a dia para você que quer começar a estudar a Bíblia diariamente, de forma simples, mas eficaz. No método A Bíblia no meu dia a dia, tem um roteiro de Antigo e de Novo Testamento que o Monsenhor Jonas Abib já deixou lá preparadinho e de forma muito proposital. Esse roteiro tem uma ordem que é feita de propósito, para que você possa ir construindo, edificando a sua experiência com a Palavra de Deus. Eu estou no Evangelho de São Marcos, no meu roteiro, e hoje no capítulo 14. Sentei aqui hoje, logo pela manhã, fiz meu estudo bíblico e pensei, isso dá um vídeo. O que estava acontecendo? Jesus estava em Betânia, a casa dos amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Ele estava por lá, passando por Betânia, que era um lugar estratégico, e bem naquele momento aparece uma mulher que quebra um frasco de alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus, zungindo a sua cabeça. Aí começa aquele zum, zum, zum. Poxa vida, mas podia ter vendido esse perfume e usado para alimentar os pobres, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí começa todo mundo a repreender aquela mulher, porque ela fez aquele gesto de ungir a cabeça de Jesus com um óleo tão caro. Alabastro, gente, era algo caríssimo naquela época. Significa o que? Ela deu aquilo que ela tinha de melhor. Qual é a resposta de Jesus? Deixa! Por que aborreceis? Para de aborrecer a mulher! Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazê-lhes o bem. Mas a mim nem sempre tereis. Ele já estava anunciando a sua paixão, a sua perspicção, a sua morte. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Eles que estavam ali, comendo, em volta daquela mesa, junto com Jesus e tal, junto com os amigos de Jesus, nem sequer tinham se dado conta, apesar de Jesus já ter dito a eles várias vezes que ele seria entregue, que ele sofreria nas mãos dos homens, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele já vinha dando esses anúncios entre os seus amigos, entre os seus discípulos. Porém, eles não tinham prestado muita atenção. Aquele gesto daquela mulher era um verdadeiro gesto profético. Talvez ela não tivesse total consciência do que ela estava fazendo ali. Porém, ela estava preparando o corpo de Jesus para a sepultura, como ele mesmo falou aqui. E por causa disso, como ele continuou dizendo, o gesto daquela mulher continuaria sendo lembrado. É assim com o gesto profético. Quando nós temos um gesto profético, mais do que um gesto, uma vida profética, essa vida será alvo de críticas, de burburinhos, pessoas que vão te aborrecer, pessoas que vão falar mal de você e tudo mais, porque não vão compreender. Uma vida profética, ela é pautada em algo que ainda não é palpável. Guarda isso, tá? Aquilo que esse mundo, os olhos, com os olhos da carne, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos interpretar. E essa vida profética, ela se move junto com o mover de Deus. É Deus que a move, é Deus que a conduz. Muitas vezes, nós nem compreendemos o que estamos fazendo, mas o Espírito Santo vai conduzindo. E aí, só lá na frente, você vai compreender o que você estava fazendo hoje. Com seu gesto, aquela mulher pré-anunciava a salvação, que chegaria até nós pela cruz de Cristo, que nos alcançaria, que através da morte de um homem, a humanidade inteira seria redimida. Hoje, nós também somos chamados, com a nossa vida, através de gestos proféticos, através de uma vida profética, a anunciar algo grandioso que está por vir a qualquer momento. A segunda e gloriosa e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Ele virá. Sabemos que Ele voltará. Ainda que no capítulo 14, no versículo 62, quando Jesus está perante o Sinédrio, Ele profetiza isso. Ele vai dizer, E vereis o Filho do Homem, sentado à direita do Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Nós o veremos. Por naquele momento que os sumos sacerdotes rasgaram as vestes. Não compreenderam a profecia, pois essa profecia é muito atual. Ela é para mim, ela é para você. Para que nós, com avidez, com intrepidez, com alegria, entusiasmo, anunciemos para o mundo que nós veremos o Filho do Homem, sentado à direita do Poderoso. É uma promessa. Aqui na minha Bíblia, eu costumo marcar as promessas de verde. Quando eu bato o olho, já vejo. Poxa vida, é uma promessa de Deus. Nós veremos o Filho do Homem, sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Nós o veremos. E Ele vai renovar a face da terra. Ele trará céus novos e uma terra nova. Compreendeu isso? Então, quando eu ligo uma câmera, quando eu coloco um microfone, quando eu edito um vídeo e posto, quando eu saio para trabalhar, quando eu cuido dos filhos, quando eu cuido do marido, quando eu cuido da minha casa, enfim, é no seu dia a dia, é na sua rotina, é no cotidiano, no labor do dia a dia, você vai anunciar a vinda de Cristo. E como que nós vamos fazer isso? Através de gestos proféticos. Com aquilo que você tem de melhor. O que aquela mulher tinha de melhor era o alabastro. Então, ela quebrou aquele frasco e derramou o alabastro sobre a cabeça de Jesus. Pois que se derrame o seu alabastro todos os dias para anunciar a vinda desse mundo novo, desse reino de Cristo que há de vir. Ele voltará, ele vai renovar a face da terra, o grandioso, glorioso Rei Jesus. Eu já fiz o estudo bíblico dessa passagem várias vezes, porque toda vez que o roteiro do Monsenhor Jonas termina, eu retomo. Estudo bíblico não é para que você o assuma durante um ano, ou durante dois anos, ou durante um período. É algo para você assumir para a sua vida toda. Que precisa te acompanhar todos os dias. E retomando esse capítulo, uma palavra hoje me chamou a atenção. Está aqui no versículo 8. Ela fez o que podia. Eu, Ana Lúcia, eu preciso fazer o que eu posso. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer o que você pode para anunciar a vinda de Cristo hoje. Ah, mas eu não tenho uma câmera. Ah, mas eu não tenho um microfone. Ah, mas eu não tenho um bom celular para gravar. Ah, eu não tenho tantos seguidores. Não importa. Faz o que você pode. O que estava em poder daquela mulher, ela fez, que era aquele alabastro. E você, me diz aqui no comentário que eu quero saber. Qual que é o seu alabastro hoje, que você precisa derramar para anunciar a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Semanalmente, eu vou escolher, sim, um dos meus estudos bíblicos daquela semana para trazer para você. Mas é mais do que você ficar aí de braço cruzado, me vendo partilhar. Vai também fazer seu estudo bíblico. Pega a sua bíblia. Se você ainda não tem uma bíblia, você precisa ter uma bíblia. Monta o seu diário espiritual e vai fazer seu estudo bíblico, porque é disso que nós precisamos. Precisamos estar abastecidos da palavra de Deus todos os dias. A dica é a playlist e a bíblia no meu dia a dia, onde passo a passo eu te ensino o método de Monsenhor Jonas Abib para começar ontem, para ontem, o seu estudo bíblico de forma eficaz. Que Deus te abençoe. Um beijão no coração. Tchau, tchau.